No teste dessa semana, Emílio Camanzi pilotou o Volkswagen Polo GTI, um foguetinho da melhor qualidade. Dizem que a diferença entre um homem e um menino está no preço do brinquedo. Eu acho que é a mais pura verdade. Olha um exemplo aqui que não me deixa mentir. O Polo GTI, ele custa 100 mil reais, mas é o maior divertimento. Sabe por quê? Tem um motor 1.8 turbo com 150 cavalos de potência e um torque de fazer inveja a muito carro grande. Isso tudo aliado ao baixo peso do automóvel, garante um desempenho para agradar aos mais exigentes e na medida certa para quem tem prazer em dirigir. Tudo isso embalado em uma carroceria de duas portas com uma caracterização externa quase discreta. Se não fosse pela grade preta com o friso vermelho, as rodas de aro 16 polegadas que deixam entrever as coloridas pinças dos freios a disco e o escapamento duplo, ele passaria por um tranquilo Polo Rex. O Polo GTI é feito na Espanha, importado pela própria Volkswagen e tem um preço alto. Por isso, lhe só é vendido sob encomenda, ou seja, bem exclusivo. Como o interior esportivo. Começa pelos bancos dianteiros com apoios laterais para segurar o corpo em curvas e forrados com tecido xadrez. Volante e alavanca de câmbio revestidos em couro, detalhes de costuras e filetes vermelhos, pedais esportivos, instrumentos legíveis, console que imita alumínio, acabamento e arremates sem críticas, além de airbags, dianteiros e laterais e luz que indica se tem pneu com pressão baixa. A Volkswagen diz que o Polo é igual no mundo inteiro. Mas olha aqui, este, que é feito na Espanha, tem cinto de três pontos e apoio de cabeça para quem vai sentado aqui no meio do banco traseiro. E o Polo brasileiro não tem. E aí, dona Volkswagen, será que a gente não merece o mesmo nível de segurança que os europeus, não? O espaço interno é bom para quatro adultos. Como todo carro, duas portas, entrar para o banco traseiro e pegar o cinto dianteiro é difícil. E o porta-malas, com 285 litros de capacidade, é pequeno. Mas em um carro com tendências esportivas, isso não chega a ser um grande problema. O bom mesmo nessa máquina é acelerar. Ouve só o ronquinho do motor. O ronquinho não, ele rosta. Assim que atinge duas mil rotações, o turbo se encarrega de extrair todo o torque do motor. E as acelerações e retomadas são um prazer. O mais difícil nesse Polo é não pisar no acelerador. Qualquer marcha, a gente sente a pressão nas costas. E vê a paisagem passar cada vez mais rápido. Uma curtição. Claro que para segurar isso tudo, o Polo GTI passou por várias alterações. A direção precisa e os freios a disco nas quatro rodas com ABS são dos mais competentes. Mas é na suspensão que está o grande barato. Mais firme e mais baixa do que a do Polo normal, ela faz o GTI obedecer ao mínimo toque de volante e fazer curvas grudado no chão. Sistemas eletrônicos de estabilidade e tração ajudam a controlar o GTI quando ele começa a passar dos limites. Se você quiser testar suas habilidades, é só desligá-lo. Só que aí você tem que ser bom de braço para segurar o foguetinho. As rodas de 16 polegadas e os largos pneus de perfil baixo também são cúmplices dessa boa estabilidade. Mas também deixam o Polo GTI desconfortável no asfalto irregular e barulhento do calçamento. O consumo não é o forte desse Polo. Como é de se esperar em um carro com motor turbo, depende da pressão que você faz com o pé no acelerador. E nosso circuito de teste, metade estrada e metade cidade, fez poucos 7,5 km por litro de gasolina. Se você tiver paciência de guiar este carrinho entre 80 e 100 km por hora na estrada, o que eu duvido, dá para fazer médias de até 12 km por litro. Agora, se você abusar do acelerador, não se assuste com médias de 4 a 5 km por litro não. Enfim, para quem curte carros com temperamento esportivo, sem se preocupar com conforto e consumo, o Polo GTI é um digno representante desse segmento. Pena que custa caro e vale mais a pena comprar um Volkswagen Golf GTI ou um Fiat Abarth, feitos no Brasil, que são maiores, custam menos e tem praticamente o mesmo desempenho. Agora, se você está atrás de exclusividade e não se importa com o preço, aí o Polo GTI é um brinquedo e frango. Tchau. O Polo GTI é vendido em uma única configuração por R$ 99.800. Seus concorrentes diretos são o Volkswagen Golf GTI e o Fiat estilo Abarth. Tchau. 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 Obrigado.